E aí, pensou em funk? Pensou em Top Funk, mané? www.topfunk.net O que não, concretizo, guardo o pensamento A revolta do coração, e a tristeza vai recorrendo Não, vou mais chorar em vão Vou deixar me dar meu mar Eu só quero a proteção Do bom Deus e dos dores de trás O amor é que recomeça a rezar Ó Senhor, eu me envio mais Para tudo não, mas fico a pensar Todos os sentimentos em um passo É a vida, a gente, a fumaça Às vezes o mais que eu vou Tô tranquilo A comunidade O milagre faz amor Convidou A viagem A por Às vezes o mais que eu vou Tô tranquilo A comunidade O milagre faz amor Comvidou 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 Comvidou